Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, para quem ainda não conhece o meu canal, sejam bem-vindos! Gente, no vídeo de hoje é respondendo uma tag que eu fui indicada lá no canal da minha amiga pela Glanielida, tá? Eu tô deixando o link do vídeo dela aqui na descrição, tá? Pra vocês verem, ir lá e verem as respostas dela, tá bom? Então, gente, eu vou começar aqui pela primeira pergunta. O nome da tag é Nunca Mais, tá bom? Então vamos para a primeira pergunta. Nunca mais comer chocolate ou nunca mais ir ao cinema? Acho que é óbvio, gente, eu prefiro nunca mais ir ao cinema do que nunca mais comer chocolate, porque não dá pra viver sem chocolate, gente. E é óbvio, né? Quem vai trocar chocolate pra ir ao cinema? Sei lá, eu acho que é meio difícil, né? Próxima pergunta, gente, tô indo pra lá porque eu tô indo aqui no notebook, tá bom? Próxima pergunta. Nunca mais assistir TV ou nunca mais assistir YouTube? Eu prefiro nunca mais assistir TV do que nunca mais assistir YouTube, né, gente? Porque YouTube é muito mais legal. Próxima pergunta. Nunca mais usar Instagram ou nunca mais usar o Snapchat? Ah, os dois é bem legal, eu gosto bastante de usar os dois, tá? O Snapchat eu uso mais pra usar os efeitos, né? As coisas, não sou de ficar postando nada. Mas eu acho que eu prefiro ficar sem o Snap, né? Porque é só mais pra brincar, né? Usar aqueles filtros, aquelas coisas. O Instagram é bem mais... assim, tem muito mais coisa. Próxima pergunta. Nunca mais tomar sorvete ou nunca mais viajar? Acho que eu prefiro nunca mais tomar sorvete, né, gente? Porque viajar... Nossa, muito bom viajar. Trocar isso por um sorvete. Próxima pergunta, gente. Nunca mais ir à praia ou nunca mais ir ao parque de diversões? Eu prefiro nunca mais... Ah, acho que ir à praia. Porque, tipo, gente, eu nunca fui, sabe? Eu gosto muito de parque de diversão. Então, gente, eu acho que eu prefiro nunca mais ir à praia. Na minha opinião, eu sei que eu não prefiro ir à praia, mas como eu nunca fui, então... Então, parque de diversão é muito mais legal. Próxima pergunta. Nunca mais ter dia ou nunca mais ter noite? Ai, gente, os dois é bem importante, né? Eu não sei o que eu escolheria. Ai, sei lá, gente. Não sei. Próxima pergunta. Nunca mais andar de bicicleta ou nunca mais andar de patins? Na minha infância, gente, eu sempre adorava patins, sabe? Eu sonhava com patins. Eu nunca tive patins. Mas eu tinha uma amiga que me emprestava e eu adorava andar de patins. Só que eu nunca tive. Então, o meu sonho de antes era sempre ter um patins. A de bicicleta eu já tive. Mas eu tenho que escolher uma pergunta. Eu nunca mais andar de bicicleta ou nunca mais andar de patins? Ah, gente, sei lá. Pra mim, tanto faz. Hoje em dia eu não... Nada. Nada. Não ando. Então, acho que eu prefiro nunca mais andar de bicicleta. Porque se eu poderia escolher andar de patins ainda, até que seria bem legal. Gente, próxima pergunta. Não é pergunta, gente. É pra mim indicar alguém pra responder essa tag, gente. E eu vou indicar dois canais, tá bom? Primeiro, gente, eu vou estar indicando a minha amiga Vera do canal Vera Lúcia Dicas, tá bom? E, em segundo, eu vou estar indicando a minha amiga Larissa do canal Mãe de Primeira Viagem, tá bom? Eu vou estar deixando o link delas aqui na descrição do vídeo pra vocês irem lá depois e dar uma olhadinha nas respostas delas, tá bom? Então, esse foi o vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, já deixa seu like aí pra mim. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. A minha amiga lá atrás. Fala, oi. Fala. Continuando. E se você ainda não for inscrito, gente, se inscreve no canal, tá bom? Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom? E deixa seu comentário aí. Agora você quer falar oi? Deixa seu comentário aí, tá bom, gente? Pro YouTube tá sempre recomendando meus vídeos pra vocês, tá bom? Então é isso. Um super beijo. Fim com Deus e até o próximo vídeo. Fim com Deus e até o próximo vídeo.